Garçom Ouvindo aquela mora Quando ela saiu por aquela porta Meu coração sabia não ia ter volta Sem ter dó de mim ela foi embora E eu estou aqui bebendo até agora Não caiu a ficha, eu não acredito Tô enlouquecendo, perdi o juízo E aquele amor é tudo que eu preciso Tô vivendo um sonho, parece castigo Garçom, vai descendo mais uma pra mim E põe aquela moda pra tocar aí Vou contar pra você o tanto que sofri Eu não sei se choro ou se devo sorrir Garçom, se ela não voltar hoje não vou embora Durmo na praça da igreja, pouco me importa Amanhã cedinho eu tô aqui de volta Pra beber e chorar Ouvindo aquela moda Quando ela saiu por aquela porta Meu coração sabia não ia ter volta Sem ter dó de mim ela foi embora E eu estou aqui bebendo até agora Não caiu a ficha, eu não acredito Tô enlouquecendo, tô enlouquecendo Tô enlouquecendo, perdi o juízo E aquele amor é tudo que eu preciso Tô vivendo um sonho, parece castigo Garçom, vai descendo mais uma pra mim E põe aquela moda pra tocar aí Vou contar pra você o tanto que sofri Eu não sei se choro ou se devo sorrir Garçom, se ela não voltar hoje não vou embora Durmo na praça da igreja, pouco me importa Amanhã cedinho eu tô aqui de volta Pra beber e chorar Ouvindo aquela moda Minhas lágrimas sonharam a fronha Do meu praxeiro Além de bailarina, somos becas Vai Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver